Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top Produtos. Aqui sempre trazemos produtos bem avaliados pelas pessoas, produtos 100% originais, com entrega garantida e preço barato. Hoje vamos trazer o Top 3 liquidificadores mais bem avaliados e com ótimo custo-benefício em 2023. E na hora de fazermos sucos, batidas, shakes e entre outras coisas, é no liquidificador que a maioria das vezes nós iremos fazer, não é mesmo? E ele tem aí em várias cores e hoje ele também virou um aparelho de decoração na maioria das cozinhas brasileiras. Deixa eu te fazer uma pergunta, você ainda coloca a capa no seu liquidificador? Se você respondeu sim, responde aí nos comentários, é artesanal ou é de plástico? Agora você fica comigo aí até o final do vídeo e conheça o Top 3 dos melhores liquidificadores com as maiores avaliações em 2023. Liquidificador Robust Cadency Com uma capacidade e potência de 1000 watts ainda maior, os liquidificadores Cadency agora são mais poderosos e robustos do que nunca. O design e a ergonomia foram cuidadosamente desenvolvidos para garantir que esse novo produto suporte todas as suas receitas do dia a dia. Além disso, você pode contar com a proteção e segurança que já conhece ao utilizar os liquidificadores da Cadency. Nas cores vermelho e preto, com voltagem de 110 e 220 volts, o liquidificador Robust da Cadency tem capacidade total de até 3.3 litros, possui botão giratório com a função pulsar, controle de 12 velocidades e lâminas de inox, prontas para triturar e misturar o que você quiser. Ele ainda conta com um filtro de separação de bagaços e sementes e uma sobretampa graduada que pode ser usada como medidor. Veja agora algumas avaliações. Líquido ou liquidificador Robust da Cadency encontra-se na descrição do vídeo. Se você está procurando um liquidificador capaz de preparar receitas em grande quantidade, o Turbinox L1200 é escolha perfeita, com seus impressionantes 1200 watts de potência. Já com capacidade total de 3 litros e 12 velocidades, o liquidificador mundial possui características ideais para economizar tempo e tornar a cozinha um lugar prático e eficiente. Nas cores branco, grafite, preto e vermelho, com voltagem de 110 e 220 volts, possui um sistema de montagem rápido e fácil. O liquidificador possui lâminas super afiadas com 6 serrelhas que proporcionam mistura consistente e homogênea ao triturar ingredientes. A tampa do aparelho também é equipada com um medidor removível de 40 ml, permitindo adicionar ingredientes sem precisar desligar. A base antiaderente oferece segurança ao evitar que o liquidificador escorregue durante o uso. Tem um prático guarda-fio que facilita o armazenamento na sua cozinha. E ele possui a função puçar e triturar, onde você consegue triturar até alimentos duros como gelo, fruta congelada, cenoura, coco e muitos outros. Veja algumas avaliações. Líquido ou liquidificador mundial turbo black L1200 está na descrição do vídeo. Liquidificador Oster 1400 Full. Na cor preto, com voltagem em 110 e 220 volts, o liquidificador 1400 Full da Oster irá fazer o seu dia a dia na cozinha ficar muito mais fácil. Na nova jarra em plástico antimicrobiano, torna o liquidificador mais resistente e leve, com alta capacidade para preparar o que você quiser. Com 15 velocidades e função pulsar, ele trabalha sempre na velocidade certa para cada receita, garantindo resultados perfeitos. O liquidificador Mico Acento Full é ainda mais completo com a tampa medidora de 100 ml, um grande diferencial que ajuda a medir o equivalente a meia xícara. Além disso, o modelo ainda possui uma jarra de plástico com capacidade de 3.2 litros, perfeito para preparo de receitas para toda a família. E com seus 1500 watts de potência, você pode carar qualquer receita com facilidade. Veja algumas avaliações. Link do liquidificador Oster Mico Acento Full está na descrição do vídeo. Diz pra mim aí nos comentários, você tem algum desses liquidificadores ou pretende comprar algum? Se este vídeo te ajudou, já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e ative aí o sininho para você estar recebendo as notificações quando tiver novos vídeos no canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo.